olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia que ele é apenas duas carreiras tá só que primeiramente eu vou fazer um ponto de base ok esse ponto ele é múltiplo de 29 mais quatro então primeiramente eu vou fazer 29 mais 29 mais 29 e assim por diante lá no final eu acrescento mais quatro correntinhas estas então pra começar o ponto de base né a carreira de base vou fazer aqui mais três correntinhas tá então aqui vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos tá então aqui no seguinte três aqui no seguinte quatro cinco seis sete oito pontos altos tá uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos altos uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no seguinte dois no seguinte três no seguinte três no seguinte quatro é que no seguinte cinco pontos altos sem terminar arremato o arremata o arremato uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 no mesmo lugar três pontos altos uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois no seguinte três quatro cinco seis sete e oito ok agora é só repetir desta correntinha em diante então aqui eu vou fazer a primeira carreira que é do ponto baixo tá é um ponto baixo para cada ponto então aqui tem oito pontos altos eu vou fazer oito pontos baixos tá no espaço de correntinha um ponto baixo aqui eu tenho três pontos altos vou fazer três pontos baixos aqui no espaço um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto alto um ponto baixo desculpa e aqui onde eu fiz os pontos fechados juntos um ponto baixo ok então é só seguir fazendo assim até ali o final então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas viro aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto um ponto alto no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte 2345 arremato e animado uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto no mesmo lugar 23 pontos altos uma correntinha por um no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto agora eu vou repetir novamente três correntinhas 34 correntinhas desculpa tá popular 1234 aqui no quinto um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto tá agora é só repetir novamente ó esses dois pontos é igual a esse eu vou repetir desta correntinha em diante ok então olha só aqui três correntinhas três correntinhas aqui nas laterais sempre vai ser assim tá e as demais que tiverem aqui no meio é assim tá bom pra dar certinho aqui ó o desenho ok esse é o desenho tá esse aqui o desenho tá bom então agora é só voltar à primeira carreira faço uma correntinha viro e aqui vou fazer em cada ponto um ponto baixo tá então aqui tem três pontos altos vou fazer três pontos baixos aqui eu tenho três correntinhas eu vou fazer três pontos baixos aqui tem dois pontos ou fazer dois pontos baixos aqui no espaço de correntinhas um ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto aqui no espaço um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo no espaço um ponto baixo e aqui onde eu fiz os pontos altos fechados juntos eu faço um ponto baixo tá e aqui nesse espaço que tem quatro correntinhas eu vou fazer quatro pontos baixos então esse ponto fica bem bonitinho né e muito muito fácil então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau